Direto da Redação Para quem está viajando para o Rio de Janeiro hoje, ou como já está no Rio de Janeiro, uma das grandes pedidas, uma grande sugestão é a exposição Arte Agoniza Mas Não Morre, com obras de Nelson Sargento. O sambista completaria 97 anos neste mês de julho e morreu este ano em decorrência de complicações da Covid-19. A exposição acontece no Espaço Travessia, no Instituto Musical Nise da Silveira, na Zona Norte, Carioca. A reportagem é a de Ligia Souto. A ocupação cultural Arte Agoniza Mas Não Morre, Nelson Sargento 9.7, apresenta, a partir desta segunda-feira, obras inéditas do artista que morreu por complicações da Covid-19 em maio deste ano. A exposição no Espaço Travessia, no Instituto Municipal Nise da Silveira, Zona Norte, Carioca, reúne 15 quadros, seis deles inéditos, assinados pelo sambista, compositor, intérprete, poeta, pesquisador, ator e radialista. Lá também estão trabalhos de outros artistas. Em entrevista ao programa Tarde Nacional, o curador da mostra, Marcelo Valle, disse que a iniciativa nasceu de um encontro com o Nelson Sargento, em que o artista manifestou a vontade de fazer mais uma exposição. Estava vendo agora, estava com os quadros do Nelson na mão ali. É muito emocionante você ver a história dele nos quadros, né? Ele pintava a mangueira, as paisagens do subúrbio, de forma muito simples, mas assim, muito rico, muito bonito, sabe? E imaginar que ele morreu agora há pouco, em maio, né? Cheio de vida, cheio de vontade de pintar. Eu acho que incentiva as pessoas, sabe? Sobretudo nesse momento, porque todo mundo nunca se falou tanto em saúde mental como agora, né? Nelson Sargento completaria 97 anos neste domingo, 25 de julho, véspera da inauguração. Além dos quadros, o artista compôs mais de 400 músicas e ainda deixou um acervo com 80 sambas inéditos. Marcelo Vale explicou que a ideia da ocupação cultural foi juntar as obras de Nelson Sargento às de outros artistas fora do eixo centro-zona-sul. Essa exposição, essa ocupação especificamente, a gente está trazendo 90% dos artistas são do subúrbio, né? Da zona norte, zona oeste, para a gente justamente quebrar esse eixo que é a referência sempre centro e zona sul, né? E tem muita, muita, muita cultura na zona norte, na zona oeste e eu acho que um exemplo disso maior é o próprio Nelson, que dominava várias artes aí, né? O espaço Travessia ocupa dois andares de enfermarias desativadas do antigo hospital psiquiátrico Pedro II, hoje Instituto Municipal Nízia da Silveira. Desde 2017, o espaço investe em artistas do Rio de Janeiro e da região metropolitana, exaltando a relevância cultural dos subúrbios. As visitas, a ocupação cultural arte agoniza, mas não morre, Nelson Sargento 9.7, devem ser pré-agendadas, obedecendo protocolos de segurança contra a Covid-19. A amostra fica aberta das 10 horas da manhã às 5 da tarde, de segunda à sexta-feira, até o dia 26 de setembro. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Solto. Portal Viu, o mundo na palma da mão. Viu.